Olha galerinha Olha meu povo como é que a planta vai ficando Vai ficando bonita Aqui tem nova espécie Prantei nova espécie diferente pra mostrar pra vocês Pra vocês verem como é que o jardim fica bonito Olha galera Essa planta também fica bonita no jardim Eu plantei uma ali Ontem que ela tá murchando Mas eu sei que ela vai pegar porque Ela é muito safada pra poder pegar Olha que legal Olha que planta linda Olha Coisa mais linda Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra planta Que é safada demais pra pegar Essa aqui Meio dia Planta safada, pega fácil galera Olha Aqui Prontinha bonitinha Vou mostrar pra vocês agora Uma outra planta safadinha bonita Pega fácil galera Olha aí galera Prantinha da minha mãe Olha o nome aí galera Olha que coisa mais linda o nome Vou mostrar pra vocês agora galera A plantinha que eu plantei galera Como é que ficou lindo Olha Como é que ficou muito bonito Aqui Ela vai ficando bonita também Ela vai pegando Olha como é que tava verdinho Não tava com os galinhos assim Agora que é uma coisa linda Aqui galera Que eu plantei Olha como é que tá verde Como é que tá verdinho Tá bonito Olha aí Olha pra você ver Me desculpa aí se o vídeo tiver muito ruim Mas tô mostrando pra vocês As plantas Depois eu vou plantando E vocês vão vendo Vocês vão ver depois no vídeo Quando eu for plantar Vocês vão ver que Que cada planta que eu mostrar pra vocês Que já tem aqui Que eu pego a muda galera Aproveitar a muda que tem a mais Que pranto Né Faço um troco né Dá pra vocês com essa pandemia Se tiver alguém que tiver muita planta E dá pra você Aí vocês podem pegar e Fazer muda E pra vender né Coloca pra aqui E começa a vender mudinha De planta plantada no vazinho No litro Olha o litro Que você é pra fazer Tem um litro aqui pra fazer Olha galera Essa aqui eu vou te apresentar Essa planta aqui Como ninguém pode Olha a coisa linda Olha aqui aquela que eu te mostrei no litro Como é que fica grandona Olha pra você ver E aqui é o artesanato que eu fiz Olha galera Que coisa linda Artesanato Desanato aqui Que eu fiz De madeira Olha aqui As plantinhas bonitas Olha Coisa mais linda Olha aqui Como é que tá verdinha Aquelas que eu plantei Vai ficar bonito desse jeito Sanambai Olha que coisa linda Aí galera Vou ensinar vocês a plantar Essa do litro Essa no litro aqui Que é a bromélia Olha que coisa linda Galera olha Olha a arvinha que eu plantei Ali tá o carrinho da minha sobrinha Olha que coisa mais linda Olha Olha como é que essa planta ficou bonita Olha Que eu plantei num vazinho Galera Depois eu vou fazer uma Vou fazer um revestimento né Depois com Com o negócio Depois vocês vão ver como é que ela vai ficar linda Olha a planta Aí daqui uns dias eu vou ensinar vocês Fazer essa Vocês fazer Plantar essa planta aqui Coisa mais linda Galera Tudo mais Tudo mais Muito obrigado Vai lá Curta o vídeo Aqui eu tô mostrando Vocês não como planta Mas como Como é simples lugar E a plantinha bonitinha Tudo plantada Vou tô mostrando pra vocês Como é que elas ficam A planta Quando ela tá plantada E saudável Ela fica bonita Desse jeito assim O verdinha Aí galera Verdinha Preciso mostrar pra vocês A bromeli também plantava na madeira Também ali E aqui galera Vocês tão vendo Gente Vão lá Curta o vídeo Se inscreva no canal Dê seu like Dê seu joinha E se inscreve lá Gente Muito obrigado Mande pra cada amigo seus Mande pra eles Pra eles verem Como é que se você plantar a plantinha A plantinha pega assim galera É só vocês Verem como é que planta Que eu vou ensinar A vocês Cada passo De cada planta Que você planta Olha galera Que plantinha linda Que eu vou mostrar pra vocês Olha Essa aqui ó Eu acho ela muito linda Muito difícil de encontrar Eu vou ensinar vocês Pra plantar essa aqui Nuga Vou ensinar vocês Pra plantar a folha dessa aqui Vou mostrar pra vocês Que a folha brota realmente Aqui tá a planta Agora galera Eu vou mostrar pra vocês Vou ver se eu acho aqui É uma que a minha mãe É essa da mesma Como eu mostrei pra vocês Ela brotando no galho Que tá ela aqui Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Olha galera Olha pra você ver Olha pra você ver A ela aqui A mesmo O broto dela Isso aqui galera Isso aqui é a folha Isso aqui é a mesmo Essa aqui galera Essa aqui Essa planta aqui Mas porém Que eu peguei o galho Dessa aqui E plantei Eu vou ensinar vocês Passa a passo Como é que vocês vão pegar Essa planta aqui Pra pegar a folha dessa aqui E plantar E o jeito de plantar Pra poder ficar assim ó Brotando verdinho Assim ó Igual tá aqui galera Dá esse brotinho Esse verdinho Aí ela vai crescer Vai ficar igual essa aqui O bonito Aí galera Vai lá e se inscreve no canal Não se esqueça Dá seu joinha E mande pra mais gente galera Fica com Deus Pra vocês viu Deus abençoa a vida de vocês E de cada um Espero chegar a Deus aqui Isso é um passo a passo Como é que vai ficar só as plantas Tchau galera